Rapaziada que acompanha o canal Rei do Amidoim Estamos aqui na feira de cavalo aqui em Cachoeirinha Agradecer a Deus por tudo, por mais uma oportunidade De volta a essa tradicional feira de cavalo A partir de agora mais uma pegada, mais um vídeo Agradecer toda a galera que acompanha a gente Gente, seguiu o Rei do Amidoim lá no TikTok E também Instagram, Rei do Amidoim Oficial Lá tem pequenas postagens e o vídeo completo Se for feira de gado, você assiste o canal do gado com o Rei do Amidoim Se for no canal Feira de Cavalo, Rei do Amidoim Um abraço para todos, a partir de agora mais uma pegada Um cavalo o que? Um cavalo? Uma éguazinha, aí, de esteira Prontinha para venda Vai lá, na esquina, pertinho, volte Só para começar o nosso vídeo Agradecer a toda a turma que acompanha a gente Há mais de 45 mil inscritos no nosso Instagram Graças a Deus, deu menos de um mês, né? Menos de um mês e quinze dias Tá aqui, ó Quanto é ela? 7.500 Gira bem devagarzinho para demonstrar a garupa da bichona Arrumada Pronta Para testar Para testar Aqui, ó Tá aqui, ó Que linda Tem o Zap O valor dela é? 7.500 7.500 Tem um chorinho, né? Tem Tá aí, lindona Quem quiser ligar para tu, como é que faz? Falar com o Jair, eu saí 9832-6299 É, Jair Ela tem uns oito anos Sem documento Tira mais uma vez para não encerrar, mostrar direitinho Tá aí, ó Só a pegada aí Só para iniciar nosso vídeo Uma linda égua de esquerda Valor 7.500 Valeu, Jair Rapaziada, falar das empresas que acreditam na audiência do Rei da Amiduim Iniciando nossa pegada Agradecer ao Agro da Sorte Gente Uma rifa diferenciada Com padrão 100% na vaquejada Por apenas R$ 1,89 Você vai concorrer Um lindo caminhão Na vaquejada profissional Além disso Com capacidade para 4 cavalos Vai concorrer também Uma égua de direita Uma de esquerda Cinco motos Zero quilômetro Sendo quatro pop E um ambrós E lembrando Quem comprar mais cota De cara Ganha uma pop 100 Agro da Sorte A pegada é diferente Sorteio pela Loteria Federal A gente agradece aí A essa rifa Que está fazendo história Com toda a vaqueirama Tamo junto Aí vem aí A melhor e a grande vaqueirada Do Parque Fernando Lucena De 25 de outubro A 29 Mais de R$ 500 mil Em premiação A família Lucena convida toda Família Para participar desse mega evento Show Área de lazer Toda a estrutura Para a família Na sequência A gente manda um abraço A celaria Brinox Vendo acessório Para todo o Brasil O telefone da Brinox Está na tela do vídeo A gente agradece O nosso amigo Benedito Agradecer ao nosso amigo Sérgio Do Capinhaçu Capim Curumim Vendendo muda Para todo o Brasil E a gente agradece Também ao consultório Sérgio Murilo Doutor Sérgio Professor Sérgio Que fica ali Ao lado Da Prefeitura Municipal Dando aquele trato Nos dentro Do Rei de Amiduim E se você quiser Entrar em contato Para marcar uma agenda Uma avaliação O contato de Sérgio Está na tela do vídeo E a gente segue em frente Aqui está com um lote De cavalo bacana Hoje tem bastante Cavalo bom Tiago está por aqui Bom dia né Tiago Bom dia Está aí São o que e meio De hoje uns oito a nove Nove cavalo Está aqui Dê uma girada Com ele meu filho Isso é bonito É um porto é Uma éguazinha Nova né Já pronta Já prontinha já Está aqui Muito bonita E segue aqui Os cavalos Aqui na sequência De 1500 Por diante Já tem animal Vamos lá Olha aqui Cavalo com muita qualidade Lembrando que Quem quiser ligar É muito fácil É só ligar Para 9265 6021 1500 por diante É fácil Deixa ele É só ligar Começando com Nosso amigo Jadson Bombando aqui No canal Rei da Amiduim Lá no Lá no TikTok Lá no Instagram Aí ó A pegada aqui É um porinho bonito Diferenciado aqui ó Ó aqui ó É diferenciado é Qual é a idade desse? 5 anos 5 anos Pronto? Pronto Fala um pouquinho dele Carlin Mansa 5 anos Pronto para campear Um gato Pronto para correr Um boi no mato Para passeio Para tudo É só ligar? É só ligar Vou ver as postagens lá No Instagram Só é botar Arroba Rancho do Cavalo Tem lá o dia a dia Dos cavalos lá O DDD 81996518424 Só para começar Esse é o primeiro Quero quanto nesse bichão? 3.200 3.200 Tem um show ainda 3.200 Esse é o primeiro cavalo Nosso amigo Jadson aqui Em Cachoeirinha Mas tem mais Cinco né? Tem mais seis Seis Vamos trazer o próximo agora Show Mais um animalzinho aqui ó É uma égua né? É E está arrumada viu? A bonita Mansa de cela Pronta Olha aí ó Está chegando aqui com a gente Andando bonito Andando bonito Gira bem devagarzinho perto de nós Isso Há um giro Vai para lá Gente Venda garantida né? Garantida Eu vendo Se quando chegar O animal tiver aleijo Ou alguma coisa Que não seja Do que eu dizer Pega de volta na hora Muito bem Assim é que é negócio né? É desse jeito Venda e dou a garantia Dou ainda O caba leva o cavalo Testa Dou 15 dias para o caba testar Se o cavalo apresentar a coada Pantinha Isso vai trazer de volta Essa égua hoje é quanto? Essa égua é R$2,500 Esse ainda tem Se dizer que veio pelo rei Também tem um desconto especial Se dizer que veio pelo rei do amidoim Eu vou dar R$200 de desconto No duro? No duro Já está dado Gira aí meu patrão Olha aí ó Quer comprar? Qualidade vem para cá né? Show Vamos trazer um outro Bora Vai descer aqui agora Para não encerrar as imagens Rapaz está bonita Mais um Com preço Fez a volta Show Muito bem Está aí Muito bem Está aí né? Quem anda ele? Desse jeito Um carralinho novo Cinco, seis anos Pronto no mate Dando uma carreira E andando muito na passada R$2,500 a pedida Viu pelo amidoim tem um desconto Viu pelo amidoim Viu hoje pela feira do rei do amidoim Tem R$200 de desconto Mais um aí ó Promoção Rapaz Hoje é para atorar Viu? Hoje é para atorar aí ó Muito bem Segundo cavalo Andadorzinho todo né? Agora vamos trazer um terceiro né? Desse jeito Um aqui Ou é égua É um cavalinho É um cavalinho Mais um aqui Vamos mudar de cenário Aí ó Quem anda é ele Anda e tem um preço né? Um preço especial Terceiro cavalinho de hoje E o preço dessa máquina? R$2,500 R$2,500 Vamos reforçar mais uma vez Quem quiser ligar é fácil né? O DDD é 811-9-9-6-5-1-8-4-24 E tem também o Instagram Não esquece não aí Bota para seguir lá É arroba Rancho do Cavalo E quem tiver alguma dúvida Só chama eu no zap Porque eu mando o link na hora Muito bem Esse é o terceiro né? O quarto O quarto É um cavalo também Aqui ó E aí esse é o quinto cavalo da manhã Show né? E essa máquina quanto? R$2,500 Para botar preço E tem mais promoção hoje né? E R$200 Todo animal aí que eu disse o preço Tem R$200 de desconto Se disser que viu pelo rei de amendoim Show Desse jeito Diferenciado E ainda faz assim mais Todos eles ainda rodam 50KM 0800 E tem um detalhe É agradecer os clientes Que tem ligado para você Graças a Deus tem feito alguns negócios Tem sim Através de vocês Só tenho que agradecer Primeiramente a Deus A você aí com o seu trabalho Que vem ajudando a gente né? E a todos os clientes aí Que vem comprando os animais da gente Gente Porque todo mundo ganha né? Graças a Deus Já tem aí Ajudado a gente também Chegado junto Isso é muito bom para o trabalho da gente E terminou Fazendo a compra Desse jeito Lá para Abreu e Lima Eu vou entregar lá os animais É o nosso amigo Neto E Tony Ele é de Janga Paulista Um abraço aí Tamo junto Se Deus quiser Sábado Tamo aí fazendo a entrega Valeu Neto Um abraço aí Coisa boa Adquiriu alguns animais Com o nosso amigo Jadson Olha aqui Mais um né? Esse é o sexto Se não me engano né? Olha aqui Está aqui Andando bem também Essa é uma éguazinha né? É uma égua Uma éguazinha Branquinha Olha E hoje é quanto ela? Ela hoje está em promoção R$ 1.800 Vai lá e volta Para não encerrar E trai outro Está aí R$ 1.800 Andando bem E com preço né gente? O precinho Ele é O precinho é bem popular Precinho bem popular Aqui ó Show Pega Olha aí Mais um animal É boa aí É uma égua Mais uma égua né? E aí Vem descendo aqui Com tudo aqui ó E Essa também Quanto essa? Quanto? Essa daqui é R$ 3.500 Muito bem Lembrando mais uma vez Quem quiser ligar DDD é 81996518424 E o Instagram é Arroba Rancho do Cavalo Tem um lote lá disponível né? Muito bem A gente agradece a jatas Mais uma vez E está aqui ó Gente é só comprar A gente recomenda Que é um Sempre graças a Deus Tem dado tudo muito certo né? Entrega Se for pertinho Entrega na região Sem frete E se for fora Ele busca o melhor frete A melhor forma De chegar Essa região da Bahia Maranhão Piauí Rio Grande do Norte Paraíba Sergipe né? Isso aí é fichinha né? Isso aí a gente tenta Desenrolar o máximo possível Sabe? E com preço Só que O frete para Bahia Ceará Rio Grande do Norte Fortaleza né? No caso que é Ceará É um frete mais pesado Porque tem que tirar exame E O boiadeiro é de longe A gente só vem buscar para levar Agora Paraíba Alagoas é mais fácil Paraíba Alagoas é Piauí e Maranhão É em torno de R$ 500 R$ 600 o frete Só para encerrar mais uma vez O zap DDD 819 965184 24 Rancho do Cavalo Rancho do Cavalo Show! Valeu Minha Joia Um abraço aí Tamo junto E aí a gente fica com as imagens aqui De mais um trabalho do Rei de Amido A gente segue direto da feira de cavalo Não sai daí que tem mais cavalo para pesquisar Esse aqui é diferenciado né? Muito bem Qual é a idade dele? Já pronto de cela Gira ele Aí bonito Arrumado Aí ó Tá aí Ele é O valor? R$ 7.000 R$ 7.000 Prontinho né? Com arrei e tudo Com arrei e tudo Agora quem quiser ligar para você DDD 8191717335 Só lembrar que ele tá pronto Tá pronto Tá pronto É uma fêmea Uma fêmea Gira mais Ó é uma fêmea Bonita É aqui ó Bem mansinha Bem mansinha Aí sem frescura Para uma criancinha Uma menininha Um rapazinho né? É Pronto O preço é? R$ 7.000 Pedindo R$ 7.000 Quem vê esse vídeo tem um chorinho Tem um chorinho Tem Na hora É na hora também Só ligar Só ligar Pode ligar aqui O telefone é? 819171717335 335 DDD 81 é Pronto Só ligar Valeu minha joia Tá aí ó Bem bonito Pronta 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 E aí a gente segue Direto da feira Um abraço aí Para todo mundo Que assiste o seu canal Aí Um abraço Rei de amendoim Acabei de vender Graças a Deus Tenho de agradecer Primeiramente a Deus né? E a feira de cachoeirinha É boa E quem não veio ainda Venha conhecer Viu? Na hora Esse vendedor Olha aí Vem antigo Vem antigo E o burro Tá crescendo Cada dia mais É É muito lindo E ele não mete de cheiro Para usar o azulzinho É Ele tá no azulzinho Todo dia Tem que ser doido Tá aqui Meu copado Tom Hoje tá com potro Uma égua E um cavalo Vamos puxar Vamos puxar um de cada vez Vamos puxar primeiro O cavalo Tá aí E O cavalo já pronto Vai montar No bichão Aí montou Vai lá nascer Que volte Aí volta Muito bem Quanto ele tem? É cinco mil Gira devagarzinho Vai lá e volta Vai ali De lado Tá aqui Muito bem Show Quem tiver interessado A esse cavalo Que é cinco mil Liga para o rei da amido O telefone da gente Sempre está nos nossos vídeos Entre em contato Boa de passada Aí ó Tá aí Muito bem Agora na sequência Tem aqui uma égua diferenciada também Quanto é essa? Eu faço dois e quinhentos nela Dois e quinhentos Muito bem Tem um chorinho né? Tem um chorinho ainda Muito bem Tamo junto Tá aí Rapaziada A gente agradece aí mais um vídeo Um abraço aí para vocês Até a próxima oportunidade De volta A mais um vídeo Na feira de cavalo Olha aí Quanto é essa éguazinha patrola aí? Quanta é a égua? Preço? Quanto é a égua véi? 1.200 1.200 Vamos estar aqui ó 1.200 para ver 1.200 Mais um vídeo aqui Direto da feira de cavalo E agora vamos fazer um vídeo Lá para o nosso Instagram Rei da amidoinha oficial Com o melhor momento Da feira de cavalo Aqui de Cachoeirinha